Música O secretário estadual da saúde concedeu entrevista coletiva na central de imprensa da Expo Inter entre os temas abordados por João Gabardo, repasses feitos pelo estado para hospitais e municípios. Os hospitais no ano de 2016 vão receber mais do que receberam em 2015 e vão receber mais do que receberam em 2014. Mesmo em 2014, tendo o IOSP, que era esse incentivo que os hospitais reclamam que nós não renovamos o convênio, nós estamos colocando no fluxo de caixa dos hospitais mais recursos do que eles tinham com o IOSP. De um total de 1 bilhão e 300 que os hospitais deveriam receber no ano de 2016, eles já receberam mais de 1 bilhão e 150. Nós estamos com 130 milhões de reais atrasados. Ora, 130 milhões de reais num valor de 1 bilhão e 300 representa menos de 10%. Esse é o atraso que o estado tem. Então, com isso, nós entendemos que os hospitais não têm justificativa para suspender atendimento, para fechar leitos, para desmarcar cirurgias eletivas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí